Para celebrar os 20 anos de trajetória, o Grupo Rasgaceiro fará no próximo sábado, dia 1º de maio, a 15ª edição do Festival Rasgamundo de Artes Integradas, com mais de 20 horas de programação. Ou seja, é um dia todo dedicado ao universo lúdico e à memória do Grupo Rasgaceiro. Toda a programação é gratuita e será transmitida pelos canais do Grupo na internet. O convite é feito pelo fundador do Rasgaceiro, o Ricardo Malabi. Vamos acompanhar, tem ele falando aí? Coloca aí, pessoal. Olá, amigos, amigas e amigues. Eu sou o Ricardo Malabi. Estou passando para te convidar para o Festival Rasgamundo. Vai acontecer no próximo sábado, dia 1º de maio, a partir das 9 da manhã, no nosso canal do YouTube. Um dia inteiro de Rasgaceiro para celebrar os 20 anos do Grupo. Vamos? Vem com a gente? Estou te esperando lá, hein? Ooooooo!